olha galera, o tempo ainda está desse modelo vou mostrar a vocês, meu cachorro foi lá, cheirou, mas Jesus não deixou, amém, ô glória olha, agora onde está a cabeça dela, vocês estão vendo? o tamanho da bicha, cação de preservando eu não posso matar essa bicha, por quê? porque é o habitat dela então, está ali meus dois cachorros, meu parceiro então o que é que eu vou fazer? parceiro, leva esses cachorros para fora pode levar, chame a minha... tá beleza, eu vou ter que acordar ela que é para os companheiros não pensar que ela está morta, apesar que ela está num sono tão profundo a cabeça dela está aqui assim, atrás dessa bicha, certo? então é o cação de preservando, xerife do mato, é pau e é cacete não sei se ela está morta, mas infelizmente galera, está morta está morta? não sei se ela está morta, não sei o que é que deu nela, ela já era para estar perto a tempo está no tamanho da bicha? não, pode voltar, tchau e um abraço